Música Boa tarde, o programa de hoje encerra uma série de shows gravados no Festival Noir Coquitel Molotov. A convidada, a banda norte-americana Dear Roof. A banda foi criada em 1994 em São Francisco, nos Estados Unidos. Passou por algumas formações até chegar à formação atual. O show marca o lançamento do 17º disco do grupo, chamado The Magic. O baterista Greg Sauner fala que o disco remete às sonoridades que os integrantes do grupo gostavam quando eram crianças. Quando a música era algo mágico para eles. Vamos curtir um pouco dessa magia musical? Dear Roof, no Hiper Show. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Thank you, obrigado Thank you 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 Thank you